1. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. 2. Êxodo, capítulo 2, verso 12. Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso, desci a fim de livrar-o da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Hebreu e do Jeruseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu, para ir a faraó e tirar do Egito aos filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse mais Moisés a Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai. Ajunto aos filhos de Israel e dizem-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás como os anciões de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão a faraó e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e, quando sair, diz, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda, joias de prato e joias de ouro e vestimentas, aos quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Eu fiz a leitura do capítulo 3 do livro de Êxodo. Mas antes, o primeiro versículo que eu fiz a leitura foi no capítulo 2, o versículo 12. Moisés, ele viu um egípcio e um hebreu. Eles estavam brigando. O egípcio estava espancando um hebreu, que era do povo de Moisés. Aí Moisés, versículo 12, olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés matou o homem e o escondeu na areia. Aqui Moisés errou, e ele errou muito feio. Moisés errou porque ele teve um lugar para onde não olhou, teve um lugar para onde não levantou os seus olhos. Ele esqueceu de olhar para cima. Ele esqueceu de olhar para o céu. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 9, olha o que a palavra nos diz. O homem não prevalecerá pela força. Aqui já ficou a grande lição para nós. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Vingança, justiça com as próprias mãos. Isso não pode. Então aqui Moisés, ele cometeu um crime. Mas, a partir do momento que Deus falou com Moisés, que Deus chamou Moisés, a partir do próximo capítulo, do 3, a que foi antes da chamada de Deus, A partir do capítulo 3, nós vamos ver que a história de Moisés se inicia de maneira maravilhosa. De uma forma sobrenatural, o Senhor apareceu a Moisés. Então Moisés agora estava deixando a sua vida pregressa. E ele estava entrando agora em aliança, em comunhão com Deus. E ele seria então, daqui para a frente, o grande líder do povo de Israel. Moisés, ele era o homem. O varão mais manso que havia sobre a terra. É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Deus achou por bem. Chamar este homem para ser o libertador do povo de Israel. Nós vimos, eu já li aqui o capítulo 3. Se você observar no capítulo 3, versículo 1 até o 4, Eu quero te dizer algo, eu quero te passar aqui algo. Havia uma corrida que os antigos gregos faziam. E era uma corrida muito interessante. Isso há muitos anos antes de Cristo. Os gregos. Eles faziam o seguinte. Eles corriam aquela corrida, mas o ganhador da corrida não era o que chegava em primeiro lugar. Não era. O corredor, ele deveria carregar uma tocha acesa na mão. Todos os corredores, na linha de partida, acendiam uma tocha e ali eles corriam com aquela tocha acesa. Mas, ao mesmo tempo que eles corriam, eles tinham que cuidar, tomar muito cuidado, para que a tocha não fosse apagada. Para que a tocha não fosse apagada. Porque se a tocha apagasse, ele era desclassificado e perdia a corrida. Era uma corrida noturna, então era necessário correr com a tocha acesa. Agora, ficou a lição para nós aqui. Por exemplo, nós não devemos nos ocupar com as coisas deste mundo, a ponto de apagarmos a tocha da nossa comunhão com Deus. Eu estou fazendo aqui uma comparação. Porque Moisés, aqui do versículo 1º até o 4º, Moisés teve aquela grande visão do Senhor, no meio daquela sarça ardente. E eu estou te dizendo aqui que os gregos corriam, cada um com a sua tocha acesa. E o ganhador não era o que chegava primeiro. É o primeiro que chegava com a tocha acesa. Então, nós estamos, como homens e mulheres, como igreja, povo de Deus, caminhando neste mundo, na nossa corrida espiritual. Nós somos a luz deste mundo. Então, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, como diz lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Nós não devemos nos ocupar com as coisas deste mundo, para que a tocha da nossa comunhão, a nossa comunhão com Deus, não seja apagada. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, o Senhor tinha posto uma ordem, dizendo que o fogo arderia continuamente no altar. O fogo não poderia ser apagado. O fogo, o primeiro fogo que acendeu foi o Senhor. Então, no altar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, em nossos corações, o fogo, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, tem que ser constante também em nossas vidas. Aqui no versículo 7, 8, 9 e 10, do capítulo 3, que foi lido agora aqui, de Êxodo, O nosso Deus, o único Deus vivo, grande, tremendo, maravilhoso, ele é um Deus que vê. Não tem nada que Deus não contemple, nada que escape dos olhos de Deus. Deus vê tudo, tudo. Depois a palavra diz, ouvi, Deus ouve tudo. Todas as tuas orações, as minhas orações, a oração de todas as pessoas, Deus ouve, ouve. Nenhuma cai por terra. Deus ouviu o gemido, o clamor do povo que estava no cativeiro. Então, Deus vê tudo, Deus ouve tudo. E aqui, ainda mais, o Senhor disse, conheço. O nosso Deus é o Deus da sabedoria. Na sua sabedoria fez os céus, a terra criou todas as coisas. Eu sugiro para a tua leitura, inclusive, o capítulo 8 de Provérbios, que fala sobre a excelência da sabedoria. O nosso Deus conhece tudo, sabe tudo. Nada escapa ao conhecimento de Deus. E nós não vamos a Deus por isso. Agora eu chamo a tua atenção para a palavra, desci, que está aqui no versículo 8. Por isso, desci. No versículo 7 ele diz, vi, ouvi, conheço. Agora no versículo 8 ele fala, por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quem que Deus veio livrá-lo das mãos dos egípcios? O povo dele, o povo de Israel, os hebreus. Deus, desci, observa que Deus não mandou um anjo, não mandou um arcanjo, não mandou um serafim, não mandou um querubim, não. O próprio Senhor, ele disse, eu desci para fazer esta obra de libertação, para livrar. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Desci do céu, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o céu. Eu vim do Pai, desci de Deus, vim lá do alto. O Senhor Jesus também, o próprio, fez isto. Deus não mandou um anjo para realizar a obra da nossa redenção, da nossa libertação, do pecado de Satanás, do mundo, não. O Senhor não mandou um arcanjo, um querubim ou um serafim, não. Nem o outro ser celestial. Ele mandou o seu próprio filho, João 3,16, diz a palavra. O próprio filho de Deus desceu e veio nos libertar. E louvado seja Deus por isto. Então, vi, ouvi, conheço, desci. Agora ele diz, enviarei. Deus está chamando, nomeando e capacitando Moisés e o irmão dele, Arão, para que fossem fazer a obra do Senhor. Observe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, verso 7, assim como o povo de Israel gemia por causa dos seus exatores, porque o povo gemia muito, sofria ali na escravidão, Deus veio fazer justiça a favor do seu povo. E lá em Lucas, capítulo 18, verso 7, Jesus diz, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A pergunta do Senhor Jesus. A parábola do juiz iníquo é que o Senhor estava contando que aquela mulher pobre viúva todos os dias batia na porta daquele juiz que não temia a Deus e nem o homem. Todos os dias ela batia a porta da casa dele e pedia que ele fizesse justiça. Ele não atendia aquela mulher. Mas um certo dia, já cansado da insistência da mulher, da perseverança, ele disse, Eu vou levantar, vou fazer justiça para que esta mulher não venha mais me incomodar. Aí Jesus conclui, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E os escolhidos de Deus, Deus vê as aflições deles. Deus ouve as aflições deles. Deus conhece as aflições. Que estão clamando a ele de dia e de noite. Com Deus, pode ser a qualquer momento, a oração, o clamor, a petição, o Senhor está pronto e disposto a ouvir. Então, que nós possamos continuar meditando a palavra de Deus. Continue meditando a palavra do Senhor. Eu ainda sugiro para você meditar o capítulo 3 aqui que foi lido. Medite até o versículo 18. Olha o testemunho de Moisés para os seus irmãos e a palavra que levou para os egípcios. Versículo 1 até o 6. Versículo 10 na parte A. Versículo 13, 14, 18. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Que privilégio, que coisa gloriosa. O bom pastor saiu à procura da ovelha que se desgarrou. Deixou 99 e foi buscar aquela. Foram buscar Jesus para o prender lá no Getsemane, lá no Jardim. Quando Judas, o traidor, ele se corrompeu, se vendeu por 30 moedas de prata, ele deu um sinal. É aquele que o beijar. Os soldados foram até Jesus. Aí eles perguntaram sobre Jesus. Jesus respondeu, sou eu. Sou eu. Eu sou quem vocês estão querendo. A palavra nos diz, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, verso 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Os soldados não aguentaram estas duas palavras, eu sou ou sou eu, que Jesus falou. E ainda no próprio Evangelho, no verso 11, do capítulo 10, segundo João, o Senhor Jesus também se identificou, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o mesmo João, que escreveu a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, diz assim, nós devemos também dar a vida pelos irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você prospere aquela vez mais. Que tudo o que você ouviu aqui seja bênção para a tua vida, para a tua meditação. Se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, se inscreva e me ajude a divulgar a palavra de Deus. Vamos levar a palavra para outros. Passe para os teus contatos, afale sobre este canal, ajude a divulgar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe muito, no poderoso nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Bênçãos dos céus, do trono dos céus, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Paz. 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 Paz.